Olá! Hoje são 13 de julho, dia internacional do rock. E o GDF inaugura hoje a Rota Brasília, capital do rock. São 40 locais da cidade. Colina da UNB, a Torre de TV, Mané Garrincha, como pontos que fizeram parte desse celeiro tradicional do rock de Brasília. Venha conhecer! Qual a sensação dessa rota do turismo, uma rota da capital, voltada para o rock? Finalmente é o reconhecimento de uma história que foi feita aqui. E uma história que moveu esse país. Não só a Brasília, moveu o Brasil todo. Até hoje, quem é que não canta Tempo Perdido, Floresta Caboclo, Daquanto Esperar, Mulher de Fases, enfim. As bandas, todas as bandas de Brasília, enfim. Então eu estou muito feliz, né? Brasília é a capital do rock, vai ser sempre a capital do rock. Pode ser o estilo que tiver, que for, esse céu não vai mudar, essa arquitetura não vai mudar. Então, o pessoal do Brasil, vir para cá conhecer, ver com os próprios olhos onde tudo começou. É muito legal. E fazer parte disso é mais legal ainda. Me fala da importância da rota, do fomento, do rock nacional, do turismo. Então, na verdade, a rota é a perpetuação disso tudo, né? É a história viva na cidade, para todos verem, né? Para quem não conhece, para quem já conheceu, enfim. É uma história muito importante, como eu tinha dito ali anteriormente na minha fala, o rock de Brasília é uma manifestação cultural muito original, muito genuína, que nasceu naturalmente aqui em Brasília. Não foi uma coisa trazida. A molecada se encontrou debaixo do bloco, não tinha o que fazer, não tinha um violão, não tinha não sei o que. E aí a molecada se juntou e, enfim, isso virou um grande movimento, né? E que teve uma repercussão muito grande, nacional, contar essa história, perpetuar essa história e mostrar essa história de várias formas. Nós, por exemplo, fizemos um livro dos 20 anos do Porão do Rock. O pessoal da Pós-Neo, que são fotógrafos aqui da cidade, fizeram um livro maravilhoso, contando os anos 80, que é a época justamente da plebe, legião e etc. Enfim, então, assim, isso tudo tem que ser contado de fato, porque é uma história muito rica, muito importante, né? e que faz parte da história da nossa cidade, de todos nós aqui, né? Viva o Rock! Viva a Brasília! Me fala aí, aniversário do Rock Internacional, dia 13 de julho, a importância dessa rota, o fomento do turismo da capital federal. A importância dessa rota é, primeiramente, o reconhecimento, né? Dessa história maravilhosa que nasceu aqui em Brasília, que emociona tanta gente, as bandas estão aqui, estão aqui em Brasília, inclusive. Então, esses 40 pontos que foram selecionados em cada uma das placas têm uma história diferente, uma história que eles viveram. Agora, o que é mais importante é que o nosso governo, o nosso governador, é que está realizando isso. Isso é um resgate, é a memória afetiva da nossa cidade, é a possibilidade das bandas atuais abrirem também o espaço para que elas possam, cada mês, fortalecer, e uma Brasília que cuida de todos. E o turismo é isso, a gente quer que a experiência na nossa cidade, ela seja a melhor, e o rock é nosso. Então, é tempo de rock? É tempo de rock, Brasília é a capital do rock. Eu quero é ver o rock, Brasília é a capital do rock. Eu quero é ver o rock, Brasília é a capital do rock. Meu ódio curta o rock, Brasília é a capital do rock. Eu sou o meu cérebro de rock, Brasília é o meu cérebro de rock. Eu vou te ver se reage, se reage a chão, eu befeje a verdade e lá de todo o imposto.